Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que a sua terça-feira seja abençoada, com certeza estamos aqui orando para que você consiga pelo menos um encaminhamento no dia de hoje. Você pode se candidatar em quantas vagas você quiser e ser encaminhado para várias vagas diferentes. Exatamente, lembramos que para ser encaminhado o candidato deve estar dentro do perfil, que é o conjunto de requisitos determinado pela equipe de recursos humanos da empresa contratante e que esteja dentro da quantidade de vagas oferecidas. Por exemplo, se aqui no Gerando Vidas estivermos divulgando 20 vagas, significa que serão encaminhados para entrevista os 20 primeiros candidatos que fizerem inscrição que estejam no perfil, claro, respeitando a ordem de inscrição. Então vamos falar de vagas novas. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais, para trabalho no centro do Rio. Três vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais, para a zona sul do Rio, para o bairro de Copacabana. Quatro vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais, para o recreio dos bandeirantes. Sete vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais, para a cidade de Nova Iguaçu. Cinco vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior na função. Então, essas são as vagas desse vídeo. Se você pretende se candidatar em uma dessas vagas, você já sabe, aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link onde você vai clicar e vai abrir um formulário para cadastro. A primeira pergunta do formulário é, qual o código da ação? O código da ação para essas vagas é 0713. Código 0713. Então, você vai colocá-la 0713 e vai preencher o formulário aí com muita calma, muita paciência, muita atenção. Os candidatos que estiverem no perfil, dentro da quantidade de vagas, receberão, ainda no dia de hoje, até as 10 horas da noite, o encaminhamento para as entrevistas que acontecerão amanhã. Então, essas são as informações que nós queremos passar para você. Até a próxima. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.